E aí, galera! E aí, gente, eu vejo aqui! Sassi, né? So this is Christmas! Tchau, tchau! Caramba, a doce é... Moscato! Vai, Moscato! É, não, filha, velho! Vai! Ah, não! Moscato! Moscato! Like! Doce é, gente! Todo amigo! As altas gente dos trabalhos... ... as altas gente dasヤas... ... suas próprias pessoas... ... as altas pessoas vão, ... as altas pessoas vão, ... a gente vai ver... ... ação... ... ação... ... ação... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.